Então, justamente para a gente começar aqui, o que são esses obstáculos, galera? O que é obstáculos? O que a gente quer dizer como obstáculos no negócio de vendas? Porque assim, se a gente parar para analisar a palavra, o significado obstáculo é algo que impeça ou atrapalha o movimento, a progressão de alguém ou de alguma coisa. Seria basicamente isso. Se você for procurar lá no dicionário, vai ser isso que vai estar lá. Então, cada situação, vamos pensar assim, o obstáculo de um carro para fazer uma trajetória. Cara, se tem algo no meio, ele vai ter que desviar. Então, cada coisa que acontece, que você tem que mudar a sua rota, que você tem que reorganizar, vai ser um obstáculo no seu negócio. Então, quando a gente fala que na sua sua vivência de empreender com vendas, de você estar, sabe, nesse movimento, no dia a dia, fazendo acontecer, indo para o campo de batalha, falando com clientes, encontrando novas pessoas para você realmente apresentar seus produtos, na sua dificuldade financeira, talvez na sua dificuldade de gestão, entende? Gestão de tempo, tudo isso serão obstáculos dentro do seu caminho, tá? A maneira com que você lida com você mesmo, se você acredita ou não que você é capaz, tudo isso vão ser obstáculos, tá? Então, algo que está na sua trajetória, e isso é importante que você entenda, é importante que você saiba lidar, que é fundamental que você entenda que muitas coisas vão acontecer. E para você construir um negócio que fature 20 mil reais por mês, ou mais, né? Mas quem faz 20, faz 30, né? Até onde eu falei para os alunos do METRO, cara, quem faz uma vez, faz de novo. Quem faz de novo, faz melhor. Então, se você vende um produto uma vez, você pode fazer de novo, e você pode fazer mais vezes isso, ok? Agora, uma coisa que você tem que entender, é como lidar com esses obstáculos, porque eles sempre vão estar ali. Dificuldades sempre vão aparecer. Já imaginou um mecânico, todo o tempo reclamando da graxa na mão? Teria como esse cara ser mecânico? Tem como um médico, cirurgião, não conseguir ver sangue? Não tem como, entendeu? Um profissional que quer empreender, que quer se tornar um empresário, que quer lidar com vendas, que quer realmente ter liberdade que um empreendedor tem, ele tem que aprender a vender. Ele tem que aprender a lidar com as nuances da venda, sabe? Com os detalhes que acontecem na trajetória para você fazer uma venda. Senão, você vai estar realmente totalmente deslocado, buscando uma coisa, mas, cara, com uma expectativa de outra. Sabe essas pessoas que entram para o multinível, ou entram para a RinoD, ou compram produtos para vender, e falam, ah, cara, mas eu não gosto de venda, eu não tenho jeito para vender, eu não sou bom vendedor? Você já falou isso para você? Não, eu não sei vender e tal. Cara, é o mecânico falando, ah, cara, eu não sou mecânico, mas eu não quero mexer com o braxo, eu não quero mexer com o carro. Ó, teria sentido isso, cara? Imagina o cirurgião lá, tendo que fazer um transplante, e fala, não, não, não posso ver sangue. Será que tem sentido isso? Será que tem conexão? Não tem, cara. Então, é importante que você saiba lidar com os obstáculos da sua jornada. Eu vou trazer aqui, talvez, os principais fatores que possam se tornar grandes, não pequenos, mas grandes obstáculos para você, empreendedor de vendas diretas, para você que está querendo vender mais produtos, para você que quer aumentar suas vendas. E a primeira coisa é não ter ideia, nenhuma ideia, do que é a construção de um business, de um negócio sólido. Um negócio que seja sólido. Por que existe a palavra sólido, consistente, no final dessa frase? Porque, cara, você fazer uma venda aqui, uma vendinha ali, isso não muda a vida de ninguém. Isso não faz, isso não é negócio. Isso é, nem renda paralela é, cara. Você não cria uma renda assim. Entende? Você faz um bico, para ser mais exato. Você pegar e vender um perfume, dois por semana, um geocorpos para a sua vizinha, quando ela pede, ela fala, ô vizinho, traz o creme da barriga aí, e aproveita, traz o creminho de mão. Isso não é ter negócio, gente. Isso é fazer bico, entende? Não é sobre isso que a gente está falando. Se você está aqui nessa live, e o teu objetivo é simplesmente vender um produtinho aqui, outro ali, cara, esse não é o conteúdo para você. Você vai se frustrar aqui, porque eu quero te ensinar a ser um empresário. Eu quero te ensinar a faturar 20 mil reais por mês, consistentemente. E aí E aí E aí